A Vitória Esportes está com algumas novidades para os seus alunos. A primeira é que terá uma filial no Shopping Vila Velha. E a segunda é a ampliação da Academia da Praia do Campo. Confira no nosso quadro Momento Fitness. Momento Fitness. Oferecimento Vitória Esportes. Pratique. Viver seu ano da Vitória Esportes, né? Além de você estar abrindo outra academia no Shopping Vila Velha, você está fazendo a expansão aqui da Praia do Canto, né? É isso aí. Agora, esse ano, a gente começou a expansão. Semana que vem, a gente está inaugurando a expansão, fazendo a mudança. E, se Deus quiser, até setembro, a gente está inaugurando o Shopping Vila Velha. Agora, qual foram as mudanças aqui da Praia do Canto? A gente está ampliando um espaço de aproximadamente 250 metros quadrados, onde vai ser exclusivamente de cardiovascular. E a nossa musculação vai passar a ser a maior sala de musculação no Estado. Você também vai colocar um espaço para o funcional, né? Vamos, vamos ter um espaço para o funcional, um espaço bem específico para a área de alongamento, glúteo, abdômen. A sala vai ficar muito legal. O layout está muito bem desenvolvido. E fala um pouquinho da nova Academia de Vila Velha. A Academia de Vila Velha está sendo um sonho que a gente está realizando. Ela vai ter aproximadamente 1.500 metros quadrados, totalmente linear, onde a gente vai ter 850 metros quadrados exclusivos, dedicados à musculação. A gente vai ter uma sala multidisciplinar. Vamos ter uma sala de ginástica, sala de bike, vestiários amplos, modernos. Uma recepção maravilhosa e acolhedora para receber esses novos clientes. Quais são os equipamentos, Lívia? Toda a nossa academia vai estar equipada com Life Fitness. Os equipamentos já foram comprados, já estão sendo importados. E logo, logo já vão estar aqui no Brasil para estar equipando a nova academia. A gente também está investindo muito forte na nossa área de criança, a área infantil. Que além do setor de Child, uma salinha para as crianças ficarem enquanto os pais estão malhando, a gente vai ter também atividades destinadas às crianças nessa sala multidisciplinar. Nessa sala multidisciplinar, a gente vai estar direcionando um trabalho de psicomotricidade com as crianças. Então, assim, a gente está trabalhando arduamente para trazer o que tem de melhor no mercado, o que tem de melhor no Brasil e no mundo para a academia nova de Vila Velha e logo, logo em Vitória. Por ser um shopping, como vai ficar o estacionamento? Os nossos alunos vão ter duas horas de cortesia no estacionamento do shopping. Toda mulher quer ficar com a pele linda o ano inteiro. E para isso, a Lá Pra Ri tem uma novidade. Então, fique de olho na nossa Dica de Luxo de hoje. Especializados em produzir cosméticos avançados contra o envelhecimento celular, os laboratórios Pra Ri acabaram de apresentar um tratamento inédito, composto por apenas dois produtos que não apenas prometem acabar com as indesejáveis rugas e marcas de expressão, como também hidratam profundamente a pele. Especialmente quem desejar enfrentar o rigoroso inverno do hemisfério norte. A nova linha Lá Pra Ri Celular Suisse Ice Crystal compreende um creme mais denso e um óleo seco. Ambos contam com um raro coquetel de extratos que fazem com que a pele volte no tempo e recupere sua vitalidade, além de protegê-la de agressões externas, como o estresse, a poluição e o frio excessivo. De acordo com os pesquisadores da Lá Pra Ri, os extratos funcionam como uma combinação única, que protege o DNA mitocondrial da pele, a principal fonte de energia celular, acelerando o rejuvenescimento, aumentando a hidratação e diminuindo a degradação do colágeno. Agora vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco para mostrar as novidades da escola de inglês Wise Up. Não saia daí! Que tal ter os mais modernos tratamentos de estética corporal pertinho de você? Agora você pode! O Espazio Penha Ras traz tratamentos inovadores e exclusivos no Estado. Dê adeus às gordurinhas e acerulite como lipofocos, perdendo até 4 centímetros de gordura já na primeira sessão. E o Espazio também oferece a solução para pelos indesejáveis com o Bioflash. Um método de remoção de pelos muito superior ao tratamento a laser. Venha conhecer o Espazio Penha Ras, o maior e o melhor salão de beleza e noivas de Vila Velha. O Espazio Penha Ras